...que nos inspira muito no dia a dia em nossas batalhas. E hoje gostaria de deixar a vocês, queridos devotos, uma mensagem de amor e de fé. Quem hoje está aqui para agradecer por suas vitórias, parabéns. Recupere suas energias e continue lutando e vivendo com fé. Quem foi abençoado, energizado, ajude o irmão que precisa. Olhe para o ladro, olhe para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Olhe para aquele familiar que está perdido, precisando de ajuda. Às vezes achamos que não temos como ajudar, mas no fundo temos sim. Tem sempre alguém precisando de uma palavra de ajuda. Tem sempre alguém precisando de um testemunho que o libertário...